Um jogo fraco tecnicamente. Quando a bola rolou, poucos foram chutes a gol. As melhores chances da partida aconteceram no primeiro tempo, com Alexandre Pato pelo Corinthians e Derley pelo Náutico. No segundo tempo, o Timbu voltou com tudo e logo aos seis minutos de jogo, após grande jogada pela direita, Morales cruzou na medida para Derley abrir o placar. Náutico 1 a 0. O Timão tentou chegar ao empate, enquanto o time pernambucano se defendia como podia. O jogo ficou ainda mais dramático após a expulsão do goleiro Ricardo Berna, que demorou muito para cobrar a falta e acabou recebendo o cartão amarelo. Na sequência, aplaudiu ironicamente o hábito e tomou o segundo amarelo e o vermelho. Mas no fim, vitória ao Virrubra, após 12 rodadas sem vencer. Placar final, Náutico 1, Corinthians 0. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!